Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço, é na Play Shop Games. Links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, é o seguinte, dia 17 de setembro de 2020 será um dia grandioso pro mundo gamer, hein? Fala sério, mano. Principalmente se tratando do jogo mais esperado dessa geração, pelo menos na minha opinião. Cyberpunk 2077 vai contar com uma infinidade de curiosidades que provavelmente você não conheça. E claro, né galera, eu vou compartilhar com vocês aqui hoje 6 coisas insanas que você pode fazer no game até agora, tá? Obviamente, quando ele for lançado a gente vai descobrir muito mais. Então já solta aquele likezão fortalecedor e vem comigo, porque essa jornada tá apenas começando. Pra começar, eu quero falar com vocês sobre vestimentas no jogo, galera. Se vocês soubessem a importância de como se vestir em Night City, você nunca mais vai sair do guarda-roupas no Cyberpunk. Pois é, jovens. Como no jogo o nosso protagonista é um mercenário em busca de ganhar grana pra sobreviver, obviamente você vai conhecer lugares distintos, entre muitos deles bastante elegantes. Então é bom que você ande bem vestido ou vestida pra que você não decepcione as pessoas com quem você vai conversar ou negociar. A CD Projekt Red confirmou uma parada sinistra, galera. Tipo assim, ó, se você chegar mal vestido pra negociar com um tipo específico de cartel ou máfia, é muito provável que sua negociação não seja concluída com sucesso. Então, ó, ajeita bem o personagem, porque além de você conseguir uma boa negociação se vestindo bem, você pode ganhar itens extras que você não ganharia vestindo a roupa errada no momento adequado. E um outro detalhe ainda mais insano, galera, é que vamos supor um exemplo assim, ó. Você tá andando de moto e, de repente, o seu personagem bate e cai da moto. Se você tiver com uma jaqueta de couro bem reforçada, você vai se machucar muito menos que se você tivesse, sei lá, ou uma regata ou uma coisa parecida, né? Como, por exemplo, nessa imagem, galera, que dá pra gente perceber claramente que a jaqueta tem 30 pontos de resistência física, resistência thermal, né, que possivelmente seria contra o frio ou negativamente no calor, resistência também em sistemas EMP, né, que pra quem não sabe, é sobre resistência a pulsos eletromagnéticos e 30 pontos também de resistência química. Pois é, jovens. Pra quem disse que Cyberpunk não tem nada de RPG, já dá pra ter uma noção aqui de que é totalmente diferente, né? Se tratando de relações no jogo, Cyberpunk 2077 vai oferecer uma liberdade impressionante que, sinceramente, eu nunca vi em outro jogo, tá, galera? Eu vou explicar pra vocês em duas formas. A primeira é a seguinte. Esse cara que você tá vendo agora no trailer é o Jack. Ele é um personagem cujo vai te ajudar quando você precisar. Mas o que você precisa entender também é o seguinte. Se você gosta de jogar no Stealth, um tanto quanto mais calculado, nem chama ele, beleza? Afinal de contas, cada personagem do jogo vai ter um temperamento. E a calmaria não faz parte desse personagem. Ou seja, se você for negociar com alguém, digamos, ignorante, obviamente você vai saber levar a conversa. Claro, né, não estando com o Jack. Porque se depender dele, o pau vai quebrar. Um outro detalhe impressionante sobre relações no jogo é o seguinte, galera. Suponhamos que você queira ter relações sexuais com algum personagem sem compromisso, né, mano? Sim, isso vai ser possível. Lembrando, é claro, também, que se você quiser ter uma relação mais séria com algum personagem do game, isso também vai ser disponível. E uma coisa muito interessante aqui, galera, é que a CD Projekt Red disse que aqui vai ter muito mais relação sexual, romances e cenas adultas do que em The Witcher 3. Agora é hora de falar de uma das possibilidades mais da hora que vai estar presente no jogo. Pois é, jovens, a tal da customização do personagem e coisas relacionadas a isso. Em Cyberpunk 2077, você pode jogar tanto com sexo masculino ou feminino. Só depende de você. E uma das coisas que mais impressiona é que a CD Projekt Red garantiu que você pode customizar até as genitales do seu personagem. Mano, que jogo é esse, velho? Enfim, mano, é muito cabuloso, né? Além disso, você pode customizar tanto o seu veículo quanto também a sua inteligência em ranquear ou até mesmo armas e acessórios. E, galera, a empresa promete um vasto universo de customizações. Em Cyberpunk 2077, a gente vai se deparar com diversas coisas insanas, galera. E, inclusive, distintas, como eu falei, em Light City. E uma delas são as gangues, tá? Durante a nossa jornada, a gente vai conhecer diversas gangues onde cada uma delas tem lá suas especialidades e pontos marcantes. Por exemplo, no jogo, existe uma gangue chamada Animals, onde a gente só vai encontrar cara monstrão, tá ligado? Difícil de ser derrubado. E, ao contrário da maioria das pessoas do jogo, essa gangue não depende de produtos de Cyber War, tá? Mas, sim, usam testosterona e suplementos animais. O que torna eles incrivelmente difíceis de ser derrotados juntamente com os animalescos. Pra finalizar, e não menos importante, tá, galera? Vamos falar aqui sobre transportes, né, mano? Locomoção. Como o universo de Night City promete ser bastante extenso e explorável, você provavelmente vai ter diversos tipos de transportes para acessar e os públicos também vão fazer parte deles. No trailer, por exemplo, galera, a gente percebe logo no começo o nosso personagem tendo acesso a um metrô pra chegar no seu respectivo objetivo. E em outro trailer, galera, a gente percebe que o V e o Jack acabaram de sair de uma missão onde tá rolando muito tiroteio. E aqui, se vocês não sabem, eles entram em um táxi, mano, cujo não tem motorista, tá, galera? Aqui você apenas escolhe o objetivo onde quer ir e o táxi simplesmente te leva. Inclusive, esse táxi, ele pode meio que escanear as necessidades do passageiro, tá? Tanto que no momento de tiroteio, galera, o robô do táxi diz que os danos que o Jack levou são praticamente irreversíveis, cara. Esse jogo vai ser monstruosamente épico, mano. E eu volto a falar, pra mim, é o mais esperado dessa geração, sem dúvidas. Pois é, galera, Cyberpunk 2077 vai trazer muitos mistérios. E claro, né, mano, a gente vai ficar antenado sobre todos eles aqui no canal. Lembrando que eu fiz o antes de comprar do jogo onde a gente fica por dentro de cada detalhe que vai estar presente. Se você ainda não conferiu o vídeo, vai estar disponível aqui no card, beleza? Gostou do vídeo, galera? Se gostou, já sabe, né? Senta o tapão no like pra fortalecer o canal e, claro, já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder absolutamente nada do que acontece no mundo do game. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.